Fala minha rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus Mano, x-treinozinha aqui, resenha Jogando com o Kili Sabon HF É aquele pique, tropa Achamos aqui um x-treino que não tinha hack, né? Como todo mundo sabe aí, x-treino tudo lotado de hack Tá brabo, então achamos um x-treino aqui Que não tinha nenhum hack E vocês vão ver aí o que que deu nesse x-treino aqui, tropa Quando o x-treino não tem hack, é outra parada Pega a visão aí, assista até o final, rapaziada Assista até o final, que esse x-treino aqui, acho que eu fiz umas 16 kills Então acompanha aí, deixa aquele like, fortalece Vou deixar o vídeo aqui com o som, deixar rolar, tamo junto e a nós Tem cara no topo já? Tem, tem Não tem forma Sobe no telhado aqui Dá pra salvar alguém, pode salvar Pode salvar, pode salvar Eu tô salvando, nega, tô salvando aqui Hila Tá de boa Boa, boa, boa Ops Soltar o drone, hein? Olá, olá Beleza Soltar o pão Pelo outro pão Pegou o pão Pegou o pão Pegou o pão Pegou o pão Engageando os animais Só dei um x-treino na cabeça Vi um x-treino não queria sair não Bora rusher, os caras tá lá embaixo lá Derrubei um Seu nome é pô, tem que mear o cara. Tem a cara aqui, tem a cara aqui. Tem a cara aqui. Vai indo. Tem a cara aqui. O chão já foi direto, viado. O HFB nem a animação já caiu no chão igual uma pedra. O bug do cara. Eu acho que ela tem a cara aqui. Vai escutar uma bagunça. Eu acho que não tem ninguém por aqui. Tem não, pô, tem não. Tem CBR aqui, ó. Cadê? Tem CBR aqui, ó. Tem CRM aqui também, ó. Opa! Tá bom, tu tá no grupo, né? No grupo do bagulho da Arena Revolução. Não. Não, no grupo do Zap não. Não, tô não. Não, tô não. Não, tu vem. Ah, eu fui alto. Tô gado muito avançado. Passei de paz. Ah, a tropa. Um fã de 12, um fã de 12. A gente tem? Eu tenho. Fã de 12? Tô de 60. Ah, achei, 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 achei. Aqui, velho, velho. Ó, a gente tem o Demi de cair, hein. É uma senão mira. Tá, vim babar, badão. Tô tente, velho, velho. Patiu. Ah, não vi aqui, pô. Tô, pô. Tê, pô. Tê, pô. Tô, pô. Não chegou essa arma. Lembra aquele dia? Nunca mais eu joguei com ela. Eu voltei agora a jogar com ela. Não, não chegou a arma. Lembra? Vai tomar. Vai tomar. Nunca mais joguei com ela. Tirei ela. Agora eu voltei a jogar esse dia. Tirei. Nunca mais joguei com ela. Peguei nojo. Agora eu tô vendo que ela tá pulando mesmo. Não, não. Tirei. Pô, eu tô vendo que ela tá pulando. Tirei. Tirei. Tá pulando. Tá travando aqui o meu jogo. O jogo também tá atravando? Como que é travando? Tirei. 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 Vai pegar o drop aí, minha. Boa noite, Mec. Estou no 3G. Valeu, Dong. Estou sem granada, hein, rapaziada. Estou sem granada, hein? Estava com a flaca aqui. Peguei, peguei. Peguei homem. Peguei o item na mão. Peguei. 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 Vocês três vão repuxar HS? Vocês três? Eu não vou. Não vou deixar caro, se eu não. Vamos redropar esse modo de repipário aí. Vamos lá naqueles... Vamos lá naqueles, meu gavião. Vamos lá. Se não for usar esse modo hipfire aí, dropa a fã dele, vou chamar que desce. Eu tenho até aqui, tá aqui. É só ponto puxar a hs. E... olha o drop de fã aí. Vai matar, matar esses caras aí. Vai todo lado. Tá mal, tá mal, tá mal. Vira ou não? Tô vendo não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai explodir, vai explodir. Pega a inimiga. Enfim, derrubou. Enfim, derrubou. Vai, derrubou. Vai, derrubou. A revivada vai chegar em um minuto. Vai, vai. Eu fico aqui gente O meu L tá inteira Jamak 10 O que ele pegou melhoria não? Pegou, pegou Peguei, peguei Vou ficar Quebra ali, quebra ali Pulou, pulou os caras do L Deixa eu entrar, deixa eu entrar Pegou o Tegra, pegou o Tegra Me dica O que é isso cara? Ele tá por ai Eu vi ele, ele tá na casa Eu vi ele pulando Eu vi ele pulando ai mano Caralho Pegou o Tegra aí Subiu Pegou o Tegra aí, pegou o Tegra aí Pegou o Tegra aí Pegou o Tegra ali Pegou o Tegra aí Caralho, desceu hein Vou pular na morra aqui, o Sabal Jovei, topei, topei Quebra ali, quebra ali Quebra ali E aí um QH, cara. Dropei, hein? Meado, filho. Paga esse aqui. Não foi embora de snow, só pega esses aí. Tem gente lá em cima. Vai em cima lá, vai em cima lá, ataca a granada. Só vai. Fica pela aqui outra família, vai derrubar. Derrubou, pode ir, pode ir, pode ir. Ai, tirei dando de um lá. Sabe, 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 sabe. Pode dar uma aqui, viu? Pulou. Pega, pega, pega. Vai fumaceiro do caralho. Dei duas nele, mano. Aqui, aqui, não esqueça aqui lá. Vamos voltar aqui na... Cadê? 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 Tá aí? Salva o aquele aqui. Salve o cara aqui na frente. Aí vai, vai finalizar aqui, 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 ó. A frente aqui, ó. Da couve, tô vendo. É doido ou não. Pede muito antes. Algumassa vez a bater. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dpede muito antes. Unindo, segue. A caixa! Abracou o entsprechend. Ele tem carro! Cola e tayota. Quipla em mim aqui, ó. Vou subir lá pra pegar ele, hein? Tem dois lá, tem dois Cuidado Me escutou falando? Não, 3, escutei não Família, tô aqui Atrás deles, família Tira atenção deles aí que eu vou derrubar um Só vocês três juntos Tô aqui em cima já, tropa Pode derrubar, derrubei um Pode subir, pode subir Peguei dois Peguei dois Peguei dois Peguei dois Peguei três Peguei três Peguei dois Peguei dois Fala não Sabão Cheguei, cheguei Ta aqui comigo Tô contigo Sabão Chegando Também Sabão Só a ruxa A granada, a granada vai pegar E lá em baixo lá Ta com granada de fumaça pô Como é que vai pegar no cara A granada A granada A granada Cadê? Ta por aqui mano Pulou Tô indo atrás também Oh PKD Tô indo atrás também Sabão Nossa, 3 PKD É esse PKD É esse PKD Pega esse PKD aí Sabão Tô contigo Estou bem Tem mais um aqui Sabão Deu meu olho Boa tá bom Lorde Ta subindo aí Sabão Calma Vou virar esse cara aqui Vem pegar esse cara aqui Tô contigo Deixa eu tirar o levo Tem um atrás Vou pegar esse pulou aqui Ok core Vai Aqui Enquil Sat Chaba Tátimo J3 Cheguei um aqui Tem um ninja aqui eu acho Tem, tem um ninja aqui Vem, vem, só vem, ta aqui dentro aqui É ninja eu acho Ta aqui dentro aqui ele Ta aqui dentro Ele é ninja, ele tava aqui, é só que ele é ninja Mas tem um deles, olha o tal dele ganha meio É, eu vou te ver quem tem aqui Na direita 头 da lá bora Olha o gás, olha o gás ai É, olha o gás, pô Tô trocando lá, dentro do gás Olha lá os skis Carma olhe Carma olhe Na direita, na esquerda ,alve Calma aqui aí É É o cara que tao marcado! Vem, 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 vem Vem, 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 entra! Tudo aqui, ó E aí Tem um braguete, tem um braguete Tem um braguete aqui Falei, falei Falei, falei Falei, falei Falei, falei Onde veio aquele que correu pra cá? Não teve um que correu pra cá Só bora hustle Aputou, ja matou a ghser Coloca MOHO Tá titular Só bora Ini já pegou a tag Vai pegar a tag vai Vai fechar a safe Vou pegar a safe daqui Falaaaaaa Obrigado pelo sub india Tem cara em cima aqui, puxou a tirolesa Já vi. Na onde? Na onde? Na tiroleta? Fortalece, Índia. Puxa o tiroleta aqui. Vamos pegar esses caras que estão saindo da safe. Eles devem estar vindo, não deve? Está vindo ainda da safe aí. Tá não? Só aqui. Obrigado, Índia. Pelo LX, braba. Cadê? Cadê? Agora? Não, é isso que eu estou vendo com o HF ali. O drone não pegou ninguém, não. Ali, Lidia. Subiu a tiroleta agora. Vou bater. Valeu, Índia. Bora pegar os caras de trás logo. Aqui na direita. Vem, vem aqui. Tem um HF aqui no loot, velho. Vou pegar o HF dos outros não, velho. Estão vindo nessa casa aqui. Estão descendo de lá pra cá. Cadê? PQD aí, ó. Nossa, PQD aí. Atira comigo no PQD. Peguei aqui. Vem com o HF aqui. Tem um HF aqui, ó. Tem aqui, tem aqui na direita. Peguei, peguei, peguei. Cadê você? Tem plaqueta lá na frente, ó. Aqui, aqui. Ah, turquilha ali. Camila, vamo se juntar, trapa. Tá de novo. Tá miado, Ismael. Onde é, cara? Nossa. Tem ali. Tem ali. Tem ali. Tá bom. Chega aí, Sabon. Tem ali. Tem ali. Tem ali. Tem ali. Tem ali. Os membros tão errores que estão se separando. Tá bom. Dá para a gente engolir os caras aqui, tá bom? Tô virando aí, João! Deixa comigo ver aqui um cara aqui ó! Mentira que cara não morreu, vira. Atei na minha frente ó! Pula nele, faz relógio Pula nele, faz relógio Relógio Escrumeada ai, sabão Ta vindo 3 ai Tô contigo Relógio Relógio Só sai, sabão Tem com ele Não da, não da Ele foi trocar de arma, não consegui trocar Tá aliado É, morreu já Pula Pula Godão Tem um cara lá em cima do meu loot lá que ta caído Viu, racista que ta de papar aqui Cara, ai deu mole né Tem um cara Pula 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 Cuidado com o cara de cima do raio, o cara pode ter sua visão aí. Mas o cara não está nem roxando, o cara não está nem roxando. Só que se eu atirar o cara aqui de cima, vai matar. Não, não, não. O frega, o frega, o frega, agora em. Agora vou dar uma, agora. Boa esse cara aí. Há apenas dois equipamentos, chegando perto da vitória. Consegue rotacionar aquele lugarzinho. Boa blocker ativado. É quatro contra eu? Era os quatro, velho. Era os quatro, né? Só tinha esse. É, era os últimos. Era os últimos. Era o último squad, é. Porra, que é isso? Tá bom, deu uma quanta skill aí, umas 30? Fiz skill pra caralho, velho. X-treino limpo, já era. Conta aí agora. 21, 26. Aí, tá vendo, rapaziada? Quando joga X-treino limpo, o que que dá? Isso aí, ó. Joguei um X-treino...